Música Come salsicha? Come, 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 come tudo! Come! Eu quero ver esses babacas, eles não sabem o que eu espero por eles. Eu vou adorar ver se tudo acabar. Nossa, Milton, que desespero é esse? Desespero, que desespero! Não confunda desespero com alegria de ver você morrer. Ah, miséria, miséria, é claro, mas... Cala a boca, Safira! Sabia que tem uma cachoeira linda aqui perto? Cachoeira é um monte de bosta escorrendo na parede de bosta, como de bosta, no meio da bosta, que é bosta no loja de bosta. Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um! Zero! Salsicha! 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 Você não quer ir pra cachoeira? O que tá acontecendo? É uma tempestade solar! Ah! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaah! Aaaaaah! Aaaaah! Aaaaaah! 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 Someday I'd change Subi! É o fim do mundo. Mas não se preocupe, que eu estou preparado para isso desde 2000. Desde o bug do milênio. Que baúzinho é esse, Milton? Não é baúzinho, seu idiota. É o Kit Milton de sobrevivência ao holocausto. É o Kit Milton. E o que você pretende fazer com ele? Vai trancar a porta? Alho para vampiro. Camisinha para AIDS. Então, anos 90. Paulo Coelho para os desesperados. Para o Paulo Coelho. Entra, mandarei. Cadê o Arthur? Eu não estava com você. Não. Me perdi dele na festa. Enquanto você chupava qual pau? Ei, meninas, para, para, para com isso. Vocês não perceberam que o fim do mundo chegou, não? E que só os fortes sobreviverão? Os fortes. E os filhos dos fortes? E os filhos. E nós aqui nessa casa, nós temos a nobre missão que é repovoar o mundo. Sim. E vocês, meninas, vocês têm que dar um filho para o macho alfa. Sim. E aí eu me pergunto o que é amor em tempos de crise. Amor, amor. É uma bosta, não é? De nada. E quem que é o macho alfa aqui dessa casa? Quem é? Quem? Quem é o macho alfa? Quem? Viu? Os zumbis são que nem búfalos em planícies africanas. Sim. Eles sempre migram em busca de mais comida. Migram? O que é? O que é isso? O que é? Darrin Luzo! Luzo! Acho que ele vai me matar no final! Luzo! Eu sou inestível! Sim, Linden! Eu sou inestível! Eu sou inestível!